Suco engorda muito. Prefiro a fruta. Sok jest bardzo toczący. Wole owoce. Vamos colocar aqui, soki są bardzo toczący, ok? São bardzo toczący. Tipo, os sucos são muito... Sucos engordam muito. Porque em polonês, quando a gente quer falar no geral sobre os sucos e não sobre um suco específico, a gente fala na forma plural. Então, temos aqui, soki. Então, sucos, né? São, são, bardzo, muito. E toczący significa que engordam. Então, a gente fala que os sucos são engordadores, engordantes, sei lá. Não sei como se dá para traduzir literalmente para português. Mas toczący, są, toczący significa que engordam. Que fazem a pessoa engordar, ok? E aqui temos volem, eu prefiro. Owoce, frutas. U afrutaki. I afrazytoda. Soki são muito toczące. Wolem owoce. E aí, eu prefiro. E aí, eu prefiro.